Queridíssimos, entramos na reta final da nossa temporada regular de 2021 Fizemos um react bacana hoje cedo recordando o Astra Sedan CD E eu aproveito o ensejo, o pique, pra gente falar agora sobre o fora de foco Sedan GLX 2.0 Que antecedeu o Astra na nossa garagem e que mereceu aqui por parte da MJG Em 2000 e quando foi isso? Acho que foi 2016, se eu não me engano 2015, sei lá Nós fizemos um vídeo de chamamento para os interessados explicando detalhadamente É um dos primeiros vídeos da MJG É um dos primeiros grandes sucessos da MJG Até hoje é um dos vídeos mais assistidos neste canal E vamos abordar algumas curiosidades aí da época Por exemplo, a logomarca já mudou duas vezes Inicialmente a gente ainda estava nesse barato do verde e amarelo Depois passamos para o vermelho e preto Depois, agora praticamente só o vermelho na nossa logo Tem uma explicação aí Mas de qualquer maneira, na época Era o que nós tínhamos Fundamos isso aqui em 2013, no finalzinho Essa foi a primeira marca E num primeiro momento a gente ainda tentou Trabalhar com sociedade Isso é uma coisa, você que não trabalha com esse tipo de coisa Você nunca queira mexer com sócio na tua vida Porque não dá certo, tá? Aqueles Aqueles que são exceções Aqui eu sou complicado nesse negócio de sociedade Mas aquele que tem uma sociedade bacana Não se ofenda Mas via de regra o que a gente vê é que as coisas não dão certo Vamos botar para rodar isso aí Muitas pequenas curiosidades No comparativo entre a época e a situação de hoje Inclusive cabelo, porte físico, vamos lá Tamanho da criança Tava passando fome a criança Não, você pode falar qualquer coisa aí Mas passando fome Definitivamente o peão não tava não Um veículo de grande qualidade Fora de foco o Sedan GLX 2.0 2011 Flex Um carro realmente com alta dirigibilidade Com grandes recursos de tecnologia Um carro que certamente você vai gostar Vamos conhecê-lo um pouco melhor? Sempre falo que nessa categoria Nós temos o Honda Civic Como uma referência de dirigibilidade junto do Focus A suspensão traseira Multilink de ambos Proporciona uma dirigibilidade excepcional E esse carro é um daqueles tantos Que dá pra dizer que foram Entre aspas Injustiçados no Brasil Porque vendeu muito menos do que deveria Diante da tua qualidade Dos teus propósitos muito legais Mas sabe como é o consumidor brasileiro, né? Quando ele coloca certas coisas na cabeça Por mais insensatas que sejam Fica difícil tirar Eu costumo dizer que é um carro pra família Motor grande Espaço interno bastante confortável Eu não lembro se nessa época ainda havia Ah, não lembro, não lembro Eu devia ter visto antes de mandar pro ar Agora eu não vou lembrar Você tem aqui todos os recursos de tecnologia Controle de som no volante Som de alta qualidade com bluetooth Você tem o duplo airbag Um ar-condicionado bastante eficiente Vidros elétricos de um toque Em todas as quatro portas E você tem um luxo Para o nosso consumidor brasileiro A partida sem chave A partida no botão start-stop Você coloca... Aliás, que gafe, né? Embora esteja escrito no botão start-stop Posteriormente no mercado brasileiro Isso foi designado Para um outro tipo de função Que você sabe O carro parado Num semáforo, por exemplo Ele desliga E quando você tira o pé do freio Ele volta a funcionar Hoje, start-stop é isso Na época, havia lá no botão Escrito start-stop Que tem a turma da patrulha, né? A gente sabe como é que é E é bem por aí mesmo Que a coisa funciona Vamos lá Então vamos dar a partida na máquina Pelo botão, hein? Um luxo Coloca a chave no teu bolso Onde quiser Pisa no pedal da embreagem Aperta o botão fora de power E pronto Que maravilha O carro está funcionando Uma outra grande vantagem de tecnologia Que você vai encontrar nesse carro O computador de bordo Com múltiplas funções Consumo instantâneo Expectativa de rodagem Com o combustível que você tem no tanque Também conhecido popularmente Como autonomia, né? Entre muitas outras opções A Ford Eu digo que nesse carro Ela foi extremamente cuidadosa Com o acabamento Você observa Um painel emborrachado Aliás, eu posso Depois Fazer um conteúdo Se for do interesse Da comunidade MJG Sobre A possibilidade Que carros Que eu já fui proprietário Que eu seria proprietário de novo Esse daí Facilmente Eu Teria Um outro exemplar Desse aí Porque é um chuchu de automóvel De alta qualidade Que acaba evitando O problema Do ruído Este carro, meus amigos Está hoje Como vocês podem ver Com uma baixíssima quilometragem Ele é 2011 E ele tem hoje 44.500 km rodados Eu rodei muito Com esse carro ainda Então Porque Que eu me lembre Eu acho que eu O adquiri Ele tinha Absurdo Tipo 10 mil E quando eu vendi Já tinha Acho que 70 80 mil Não estou bom De memória Hoje não Mas É Um carro Que deixa Saudade mesmo Porque é muito bom Chamo a atenção De você Para o nosso Porta-luvas Que ele é Refrigerado Aqui você tem O acendedor De cigarros O cinzeiro Que pode ser Um amplo Porta-objetos Aqui Você tem O apoio De braço Que traz Um conforto Grande Em viagens Longas Agora Vamos conhecer Um pouco mais De perto Esse motor Duratec 2.0 Flex De 149 Mas afinal Oficialmente Ele Tinha 148 E meio Ou coisa parecida Mas em várias Ocasiões E isso Não se restringe A mim Dizer aqui Que eu estou Fazendo Ou que eu fiz Na época Um Um Estudo Otimista Esse carro Tinha muito mais Potência real Do que a potência Declarada Quem Já dirigiu Um Duratec HE 2.0 Sabe bem O que eu estou Falando Esse vídeo Ele é Então Agora Eu não sei Provavelmente Ele é Anterior Aquele outro Que eu já fiz O React Que eu estou Desse tamanho Então Eu estava Em processo De engorda Ainda ficou Bem pior Do que isso Acho que Esse vídeo É Esse aí Deve ser 2015 Para você Que nunca Teve um Focus Você vai Aprender Agora O passo A passo Em primeiro Lugar Você vai Pegar A tua Chave Cartão Vai Deslizar Para tirar A chave Mecânica Vai Mover Aqui A logo O oval Da Ford Chave Esquerda Direita E você Tem acesso Ao capô Do carro Uma Frescura Enorme Todo Focus Segundo Me consta Tinha Essa Frescura Você pensou Que eu ia Dizer Outra Palavra Todo Focus Tinha Essa Frescura E honestamente Para mim Era um Negócio Que não Fazia Grande Diferença Não trazia Grandes Benefícios Não Enfim Você observa Nesse Motor Duratec 2.0 De 149 Cavalos Como houve Um capricho Com alguns Cuidados Importantes Para que O consumidor Não tenha Dora de Cabeça Futura Esse Como vários Outros motores Da linha Ford Ele é equipado Com corrente De comando Portanto Você não tem A necessidade De se preocupar Com trocas Ou o estado De manutenção Da sua Corrida Bem grande O apresentador É uma coisa Impressionante Você observa O perfeito Estado De conservação De toda unidade Tudo Realmente Lacrado Tudo Em condição Para você ter Uma grande Experiência No comando Descara Chamo também A atenção Que o Focus Com um porta-malas De aproximadamente 560 litros É um Houve Uma Uma preocupação Uma preocupação Aqueles Lembra Dos diretores De TV São 526 Litros No porta-malas O papai Errou Quando falou 560 Acho que nem O Logan Tinha 560 Maiores Da categoria Oferecendo Para você E para toda A sua família Uma experiência De viagem Onde você Vai poder Levar Toda a sua Bagagem Sem ter Que se Preocupar Se vai Caber Se não Vai caber Ou se Alguém Vai ter Que ficar De fora Para que a sua Bagagem Esteja Satisfantariamente Apondicionada Eu falei No vídeo Do Astra Sobre Fator Sentimental No uso E na propriedade De um carro Você imagina Esse daí Quando a minha Isa nasceu Eu Levei A mãe dela Até a maternidade Com o New Fiesta Que eu tinha Na verdade Levei a Isa E levei A Madame A Reboque E ao sairmos Da maternidade Saímos A bordo Desta máquina Então Você vê Se eu fosse Esquentar a cabeça Com o fator Sentimental Eu não Ia dispor Nem do New Fiesta Nem desse carro É nunca na vida Vamos dar uma volta Muito bem meus amigos Agora nós estamos Com o foco sedã Isso é uma coisa Muito legal Até certo ponto É Singela A visão Aqui Do que poderia Ter sido O Test Drive MJG Ou que pode vir a ser O Drive MJG Se a gente Tivesse Pessoal Especializado Nos acompanhando Nessas aventuras E fazendo a filmagem Na ocasião Deixa eu ver Como é que está A qualidade Você pode melhorar Ô louco Será que está Isso Não parece não Na época O então Candidato a sócio Que nós tínhamos É que fez a filmagem Para mim No habitat natural Que é A rua Eu nunca vi Um carro Que se venda parado Não é mesmo Isso é uma coisa Que eu procurei muito Trazer para o mercado De carro Eu entendo Que Ok Webmotors E carros Mercado livre Em sentido mais amplo Aqueles anúncios De carro LX Enfim Você já entendeu Carro É uma coisa Que só faz sentido Tirando os doidos Que colecionam Carro só faz sentido Em movimento Então se você tem Um carro a venda É muito importante Que tenha Um vídeo explicativo Claro que não precisa ser Da maneira como eu fiz Pode ser simplesmente Dando a volta no carro Explicando as condições De pneu De farol De lataria Entra no carro Mostra a quilometragem Mostra a situação Do estofamento Mostra Fator limpeza Que também é importante Que muita gente Se esquece Senta no carro Liga esse automóvel Dá uma acelerada É fundamental É o automóvel Para se vender bem É preciso que você Faça esse tipo de coisa Então esse vídeo Ele é uma primeira Experiência De uma ideia Que eu tive E que a gente Já foi E pretende ser Ainda mais Bem sucedido Com isso E eu fico feliz De olhar para trás E ver que tudo começou Com esse trabalho Então nós estamos aqui Com o carro Em perfeito funcionamento No uso Assina O MJG O serviço profissional De conteúdo MJG Sabe que isso É uma coisa Raríssima E na ocasião Como estávamos eu Esse meu sócio A época E a então E a então Namorada dele Atrás Eu ainda procurei Para não parecer Muito ríspido Muito agressivo Eu ainda me limitei Ao buzinar E tinha também A pretensão De mandar esse vídeo Para os anúncios Que viessem a fazer Do carro Então Eu até que fui Tranquilo E calmo Provavelmente O excesso De peso Porque eu ouvi isso Uns tempos atrás Que quando eu estava Bem robusto Eu era mais calmo Então Mais um motivo Para Eu preferia ser Nervoso na vida É um carro Que tem um consumo Compatível Que tem um consumo Compatível Com a sua proposta Bauru é isso Uma média urbana Na casa De seis Seis e meio Uma média No rodoviário Em torno de oito Ele conduzido De uma forma Tranquila De uma forma familiar Você vai conseguir Como eu já consegui Médias muito próximas Dos dez quilômetros Por litro É de qualquer maneira Hoje você imaginar O preço do litro Do etanol Está cinco e pouco Aqui na cidade E aí na tua cidade Como é que está É puxado Porque você vai fazer Uma viagem Como eu faço Eu vou fazer Sábado Já são Duzentos Duzentos e poucos Quilômetros Porque a gente Nunca volta Direto para casa Vinte litros De etanol A cinco e pouco Já são Cento e poucos reais Na época O etanol Não custava Metade disso Então você tem Que levar em conta Que é um carro Pesado O lounge É muito mais Mas enfim É um carro Que Que custa Não é Tão simples Assim Quanto possa parecer É o que a gente Está sempre falando Às vezes você vê O preço Trinta Trinta e poucos mil Porque voltou Os preços Hoje Eu não sei Se eu vou falar O valor Que eu estava pedindo Na época Mas hoje É provável Que esteja mais caro O carro já Com Dez anos De uso Do que na época Que ele Tinha apenas Três ou quatro anos Estava indo Para o quarto ano De uso Então Não é brincadeira Tem um conforto Tem alguns luxos Alguns mimos Você já vai Levando a sua gelada No porta-luva Mas tudo Tem a sua compensação Conforto É algo A se precificar Nunca se esqueça Aí você vai pensar E vai dizer para mim O carro gasta muito Eu lhe digo E provo que não Porque a grande maioria Dos carros 1.0 Disponíveis Hoje no mercado Não tem médias De consumo Melhores do que essa É porque Quando a gente diz Não tem médias De consumo Melhores Aquele que foi Muito chato Foi muito bobo Vai dizer que tem sim Mas O percentual Que o carro 1.0 Da época Tinha Consumindo E mesmo alguns Que nós chegamos A fazer o test drive Eu vou citar aqui O carro Que foi analisado No nosso primeiro Test drive De verdade Que foi o HB20 Unique Que hoje É 10 mil reais Mais caro Atenção Você Que me ouve Falar certas coisas O HB20 1.0 Unique Que eu testei Quem está aqui A mais tempo Se lembra Muito bem disso Já era O serviço Por assinatura Aquele carro Na época Zero quilômetro Era vendido Por algo Em torno De 41 mil reais Evidentemente A moeda brasileira Hoje Vale muito Menos Do que valia Em 2019 E sem palavras Dizer Com o que valia Em 2015 Mas de qualquer Maneira Você tem um carro Com Três anos De uso Já Mais caro No seu preço Usado Em alguns casos Bem usadão Mais caro Do que era vendido Zero quilômetro Sorria Você está no Bostil Isso não é normal Gente Você me perdoe Sendo que aqui Você tem o conforto De um ar condicionado Que comigo Pelo menos Fica ligado 100% do tempo Uma situação Que continua valendo Aquele papo Assim Ah esse carro De repente O cidadão Tem um Focus Sedan Aí ele fala Assim Várias pessoas Que tem Mandaram Comentários Nesse vídeo Ah mas o meu Eu faço Oito Nove Na cidade Faço Doze Treze Na rodovia Mas eu ando Com o ar desligado Isso infelizmente Para mim Não é Não é uma condição Normal não Então Todas as médias Que faço E toda vez Que vendo Algum veículo Meu Eu sempre dou Essa orientação De repente Você não faz Questão do ar condicionado Não Não faço Você vai conseguir Médias melhores Você pisa Mais Ameno Você vai conseguir Médias melhores Isso daí É com o método De condução Soviético Que eu e o Saudoso Eduardo Moreiras Sempre tivemos Por hábito Então É uma É uma média Bem específica Para as minhas Preferências De pilotagem Você tem o benefício De uma direção elétrica Você tem o benefício De todo um espaço Interno Para cinco pessoas Confortavelmente Estarem Dispostas Muito bem Dando Dando continuidade Não me recordo Agora também Se era direção elétrica Ou se era aquela Eletro hidráulica Não vou lembrar Não vou lembrar de nada Nosso entendimento Do que é um carro Gostoso Para você dirigir Afinal de contas O Focus Ele era vendido Com a proposta De que é um carro Para quem gosta de dirigir Eu chamo a sua atenção Isso não era o marketing Estilo SUV Dos compactos Não O Focus Você que teve a oportunidade Eu falo teve a oportunidade Porque como eu expliquei Esse carro foi comprado Com 10, 15 mil quilômetros rodados Eu acho muito improvável Que hoje você compre Um carro desse Com uma quilometragem Dessa usada E mesmo que se disponha A comprar Isso aí vai custar o que? Vai custar 60, 70 mil queroses? Então Quem teve a oportunidade De dirigir esses carros Relativamente novos Com pouco tempo De vida Sabe o prazer Que é Dirigir um Focus Azeitadinho Arrumadinho Bonitinho Um dos melhores Sedãs médios Do Brasil Em termos de dirigibilidade É outro Que coloca O Corolla No chinelo Mas Obviamente Estou falando também Chutando Porque não vi Antes de gravar Mas você deve Encontrar Carros De mesmo ano Com quilometragens Parecidas Você deve encontrar Corollas 10, 15 mil reais Mais caros Do que os Focus De mesmo ano Cada um Cada um São para a suspensão Que tem Três níveis De conforto Que você pode Controlar Pelo teu Computador De bordo Não era A direção Não Era o Ainda bem Que estava No começo Do trabalho Era um ajuste De direção De firmeza De direção Então Modo esporte Bem dinâmico Bem direto Uma direção Bem direta Conforto absoluto Uma suspensão Mais macia Para quem dirige Com maior tranquilidade E pega menores velocidades A direção Entendida como normal Onde você vai ter Uma rigidez Um pouco maior Mas ainda assim Não vai absorver Impactos E passar Para o motorista E o nível De direção Esportivo Onde você vai ter A suspensão Mais dura Vai fazer curvas Com maior eficiência Permitindo a você Obter maiores velocidades O Focus Atinge 208 km por hora De velocidade final Supostamente Nunca atingi 208 km por hora Com esse veículo Então Supostamente Porque tem Tanto imbecil Na face da terra Tem os patrulheiros Da velocidade alheia Então Eu esclareço Aqui A comunidade MJG Que jamais Atingia essa velocidade Mas no manual Do veículo Constava Sabe Para aquela galera Que não lê manual Constava Que chegava Assim a 208 Ou 209 Vamos ver O Focus O Focus Atinge 208 km por hora Supostamente De velocidade final E como vocês podem Muito bem observar Pelo vídeo Um nível Muito satisfatório De ruído interno Ar-condicionado ligado Som de alta qualidade Com bluetooth Então Tudo bem Que essas câmeras Elas não tem Uma captação A não ser Que o foco Do Do ar-condicionado Esteja diretamente Voltado para o microfone Elas não captam Áudio muito bem Mas de qualquer maneira O nível De De conforto Acústico Inclusive Na cabine Era também Espetacular Eu não sou de Recomendar Muitas coisas Não Um sujeito Até estava vendo Um vídeo Daquele maldito Vídeo do pneu Ocupa do Osmar Monay Aquele vídeo Do pneu Do 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 Teste Drive E ele perguntou Se eu recomendo Eu não recomendo Coisas que eu não conheço Não E algumas que eu conheço Menos ainda Mas este carro Sem dúvida nenhuma Para quem gosta Claro Repetindo Hoje é muito difícil Você encontrar Um carro No nível Desse meu aí Eu sou consciente Sabe aquela lógica Do He-Man Se eu fosse hoje Comprar um Focus Sedan 2011 Eu provavelmente Ia me decepcionar Muito Porque cai na mão Desses boçais Não vai longe Na época Quando eu procurei Uma loja Para avaliá-lo Havia um outro Focus Sedan Da mesma época E para que você Tenha uma ideia O próprio acendedor De cigarro Já estava todo Quebrado O botão Ford Power Já estava fudido Então Esse tipo de coisa É muito complicada Você pegar um carro Que não é mais Fabricado E que é uma lástima Isso por si só E você ter uma experiência Com um veículo Por exemplo Como é um carro Desse Com 250 mil rodados Na mão Desses Desses boçais Desses trogloditas Aí Eu não sei Eu não sei Mas certamente Não é uma experiência Tão deliciosa Quanto a que eu tinha A bordo Do meu Focus Sedan Você não vai ter problemas Para falar Ao teu celular Desde que claro Programe Para isso Evitando multas Evitando distrações E todos os problemas Dessa atividade Que podem causar Ou seja Além de tudo Na época Eu dava lição de moral Nos outros também Mas essa questão Do indivíduo Falar ao celular Mexer no celular Enquanto dirige É uma coisa irritante Mesmo Porque Como a maioria Já não sabe dirigir Se dedicar Todo o seu foco E energia Para isso Imagina o cara Estar dirigindo E tentando falar Tentando escrever Tentando ler Tentando ouvir É foda Então Isso eu mantenho Na verdade Houve um certo Puritanismo Da minha parte Porque eu de fato Considero que A velocidade em si Ela afeta muito pouco Isso é assunto Para debater Num canal E num momento Mais apropriado Mas eu mantenho Essa opinião Sempre Mas essa coisa Do cara Eu que não tenho Coordenação nenhuma Para isso Nem tento E nesse carro Eu coloco Como uma grande vantagem Você vê que eu falo Lá parado E repito A questão do bluetooth Porque eu conseguia Falar o telefone Tranquilamente Sem correr Qualquer risco De me desconcentrar E também De me Submeter E submeter Aos outros A risco desnecessário E claro Também Pagar multa Para vagabundos Pançudos É um carro Que eu recomendo É um carro Que está hoje À venda Por 37 mil reais E tenho certeza Que você vindo Experimentando Vai gostar É caso De conferir Quanto que está Um carro Desse usado Hoje Mas eu tenho Certeza Que um Um carro Nas condições Do meu Se tivesse Uma quilometragem Parecida Com a minha Por mais Improvável Impossível Que isso seja Depois nós vamos Pesquisar Eu acredito Que ele esteja Daí Para mais Muito obrigado E é isso E é isso aí Esse foi O vídeo Foi um dos Repito Um dos primeiros Vídeos Bem sucedidos Do canal E é muito bom Poder participar Aqui com vocês Recordar Esses momentos Maravilhosos Da nossa Longa história E longa Estrada Aqui no Youtube Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo